Hello students, hoje é dia de comparativo e superlativo, eu adoro dar essas dicas pra vocês aprendendo a situação da segurança do falar, a base piramidal da conversação que palhaçada é essa de ficar dando diquinha de como é que fala isso em inglês você se conecta o tempo todo com o português, tem que enfiar essa situação em sentenças reais da sua realidade não dá pra ficar conectado com o português gente, diquinha de português aí como é que fala inglês até minha filha dá, pelo pai gente, tem que ter metodologia como é que passa o negócio pro aluno, eu abro a sua cabeça, vomito a matéria dentro e costuro você se conecta comigo que hoje você vai virar expert em comparativo e superlativo se você não conseguir ver essa aula até o final, tem que bombar lá pro Youtube ou IGTV que a aula está completa e isso aqui é um conteúdo raiz que você vai levar pro resto da sua vida como que eu comparo então, teacher, a minha mãe com a minha avó porque uma é mais alta que a outra e mais em inglês não é more mas em inglês é er, estão te ensinando errado é muito importante então você se conectar com o er no final dos adjetivos se a minha mãe é mais tall, ela é taller se a minha mãe é mais velha, ela é older se a minha mãe é mais baixa, ela é shorter e o er no final de adjetivos vai fazer com que ele seja mais agora você, né, no Google Translator aí, vive colocando nos seus e-mails tudo errado que o competidor é more, more nice, né e não existe isso aí, meu amor, ele é nicer, ok o outro departamento, ele sim é muito melhor então nesse caso ele é better, or no final do better porque gooder não existe, né, nem em português mais bom não existe então quando você vai comparar duas coisas eu tenho uma, é, is, or, duas mais que a outra eu tenho o er no final do adjetivo essa é a regra geral just in case, apenas no caso de que o adjetivo seja muito grande e você não consiga colocar er aí você vai puxar pro more exemplo popular this girl is more popular than the other girl por que more popular, Tisha? porque não dá pra falar popular fica horrível, né então minha irmã é mais bonita do que eu, viu gente então eu não posso falar Deborah is beautiful more than me fica horrível então Deborah is more beautiful than Graziella esse dan é mais que esse dan tem A T-H-A-N dan, porque se você colocar dan com E já vira um então first, I get up dan, I go to school esse dan é então, com E o dan com A é comunicação de comparação mas que a outra então palavrinha-chave pra você não esquecer no comparativo alguém, is, é, mais que alguém er, nesse adjetivo dan, que o outro exemplo Adriane Galisteu, Stoller, Dan, Luciana Gimenez eu tenho que comparar duas que se for Adriane Galisteu em relação a Globo virou superlativo é outra história, ok nesse ponto ela é comparativa uma com a outra então Adriane Galisteu, Stoller, Dan, Luciana Gimenez I am, eu sou fatter mais, maior, mais gorda Dan, my mother do que a minha mãe então nós estamos comparando um com o outro e não um com o conjunto porque se for off my street da minha, da minha, da minha rua of my group of my class da minha classe eu sou a mais alta já não vai ser mais er vai ser est que é superlativo the tallest the shortest a mais baixa the oldest of my class a mais velha da minha sala porque é superlativo eu tô comparando um com um todo a mais, mais, mais de todas então qual é a regra, teacher? er se eu estou comparando duas se não couber er nos casos de popular beautiful um departamento é mais desenvolvido que o outro one department is developed não dá pra ser developeder fica horrível então more developed than the other department eu tenho que comparar com o than então er é a regra geral more é a exceção e o contrário disso é less she's less beautiful than me she's less tall than me less pra adjetivo pequeno ou grande ok? adjetivo pequeno regra geral é er na cabeça pra todo mundo só se não couber se ele for grande aí que você vai usar o more então o more gente não é regra geral como o português que taca more em todo mundo se liga aí hein não esquece do than pra comparar mais que é outra pessoa perfeito pra finalizar mais uma um exemplo eu vou dar são paulo and rio de janeiro sou paulista vou ter que fazer essa comparação são paulo is hotter than rio de janeiro ou colder o que vocês acham são paulo is hotter or colder than rio de janeiro escreve aqui pra mim por gentileza pra eu ver se você tá bom na pegada faz umas frases comparando você com a sua best friend comparando você com sua mother não se compara muito com as pessoas tá isso não é legal mas só pra você praticar ok quem quer er mais que alguém aí na sua família pega dois se pegar o mais da família aí é superlative e agora eu vou entrar o superlative é a mesma coisa que o comparative mas é o mais da sala da rua do grupo então eu tenho que for the o mais the tallest the shortest e em vez de er é est no final est então eu sou a mais alta da minha classe e eu sou a mais alta da minha família então nesse caso eu tô comparando uma pessoa pode ser eu ou qualquer outra of a group ok então ele é o the ou mais não vai ter than mais que alguém não vai ter o than e é est a regra geral é est até pra ugly eu sou a mais ugliest of the street da rua ok se você quiser colocar adjetivos grandes aí sim eu deixo você colocar o most porque não dá pra falar Maria is the popularest of latino-america da latino-america não então Maria is the most popular name in latino-america nesse caso eu tô falando que é o nome que é o mais popular de todos latino-america se fosse Maria João more popular como é Maria of latino-america é the most popular ok the não esquece do the as exceções dessa regra é o good né gente que não dá pra ser mais bom que vira better e se for o melhor da turma best então better som de er no final melhor que alguém e best est no final melhor do que um grupo the best of the class the best friend porque best friend é a melhor de todas não é melhor que uma Maria is better than Juliana isso é um negócio agora Maria is my best friend is the best friend of all de todas ok é essa pegada que vocês tem que entender então er est pra palavras pequenas e adjetivos grandes more e most então se o contrário de more é less menos qual que é o contrário do the most que é o maior de todos o melhor é o the least é o menos de todos ela é a menos baixa da minha sala é a menos bonita tanto pra adjetivo pequeno ou grande é least o que você tem que fazer uma tabela e montar cinco frases que tem a ver com a sua realidade dentro dessa conotação com adjetivos diferentes coloca aí hot cold nice beautiful ugly coloca opostos também você pode trabalhar com clean dirty quem é mais limpinho quem é mais sujinho vai zoando ok gente vai zoando pessoas da sua família porque isso entra na sua cabeça porque tem a ver com você é emoção toca no coração e você memoriza muito mais fácil e eu queria muito ver suas frases e poder corrigi-las se você escrever aqui embaixo minha equipe pedagógica consegue corrigir pra você posso me conectar com você dessa forma have a wonderful week agora você está totalmente expert in comparatives and superlatives have a nice class bye bye